E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas para os jogos de hoje da série B Que acontece no dia 22 de novembro de 2019, beleza? E antes de eu passar as sugestões de apostas aqui pra vocês Quero pedir que vocês deixem um like, deixem o gostei, se inscrevam no canal, esse aqui é um canal novo Comecei do zero, meu canal de mais de 118 mil seguidores foi bloqueado por 3 meses Vou ter que postar nesse canal agora, eu conto com o apoio do seu pra que você possa comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos Quanto mais comentários tiver, vamos dar aqui 500 reais em parceria com a 118bet, que é parceira do canal Vamos dar 500 reais pra as 10 pessoas que mais comentarem no canal Então esteja sempre comentando nos vídeos que você vai ser sorteado com bônus aí na 118bet E muito importante também ter conta, né? Então eu vou deixar as minhas redes sociais pra que vocês possam entrar lá no meu Telegram Entrar no meu site, pegar o link, se cadastrar e aproveitar todos os benefícios da 118bet O primeiro jogo da noite é 1915 Tem ali o confronto entre CRB e Figueirense CRB tem 1% de chance de se classificar De se classificar pra Série A do Campeonato Brasileiro Precisa vencer e depender de outros resultados também A situação tá bem complicada pra equipe do CRB Pra esse jogo vai ter desfalques importantes como o Igor Cariuso, lateral O Vitor Ramos, zagueiro de referência também Vai desfalcar a equipe do CRB E do lado do Figueirense, o Figueirense tem retorno ali de 3 jogadores importantes O Alemão é um deles E o Figueirense precisa do empate pra poder escapar do rebaixamento Eu acredito que seja um jogo bem equilibrado O Figueira começou mal o ano, mas conseguiu se recuperar Hoje tá conseguindo fazer um bom futebol E as odds estão dando valor pro Figueira No mais 0.25 Eu acho que essa linha deveria estar no handicap zero Pro Figueirense Nós temos o mais 0.25 com odd de 1.74 Na 1.88 bet eu vejo o valor E essa é a minha primeira sugestão de aposta aqui Com uma unidade Mais 0.25 Figueirense, beleza? E o próximo jogo da noite é o Guarani contra o América Mineiro Nós temos aqui um confronto de um time que já não briga mais por nada Que só tá cumprindo tabela que é o Guarani Enfrentando o América Mineiro Que precisa muito do resultado pra conseguir o acesso pra Série A do Campeonato Brasileiro Pra essa partida o Guarani terá desfalques O América Mineiro não vai sentir desfalques importantes E precisa muito vencer Acredito que ele vença Porém o mercado está dando uma linha muito agressiva Ontem deu uma linha muito agressiva pro Atlético de Guaninha Se ele não conseguiu vencer Hoje, mais uma vez, entrega uma linha muito agressiva pro América Mineiro Jogar fora de casa E eu prefiro esperar pro live Ver se surge alguma oportunidade pra que eu possa colocar a minha aposta Beleza? Por enquanto eu vou ficar de fora Dessa partida Já deixo os recados aqui pra vocês Se você acha que eu deixei de comentar sobre alguma coisa Coloca nos comentários Lembra-se de compartilhar com seus amigos Os links das minhas redes sociais Estão na descrição Tá rolando uma promoção muito especial no meu Telegram Pra final da Libertadores Da final da Libertadores Se você ainda não participou Entra lá no Telegram Pra que você possa participar também Beleza? Tamo junto Obrigado por assistir o vídeo até aqui E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo